É galera, eu vou entrar no meu deep sleep Meu sono profundo Porque agora nos veremos em Vegas Obrigado companheira de vocês hoje A livezinha foi muito legal Mas eu acho que como tudo na vida Chega o momento da gente dar tchau Eu, o Tube e o Fit vamos entrar nesse sono profundo E a gente vai dar uma descansada Pra... Meu, eu vou ter que ajeitar minhas coisas pra viagem amanhã Já tenho que fazer minha mala, as coisas tudo Ajeitar as malas, fazer check-in nos voos, sabe? Essa loucura de viagem E a gente se vê em Las Vegas E olha que legal, cara Já fica aí a dica pra vocês que estão vendo a live, hein O Tubo vai fazer uma live IRL De todo o pessoal em Las Vegas Então fiquem atentos, hein Ele vai trazer as lapelas pra gente fazer uma livezinha Vai ser muito massa, cara Tô muito feliz, eu tô muito... Pô, é uma alegria incrível, cara Eu fico muito feliz de poder conhecer pessoas incríveis Igual a galera do QSMP E mais ainda de poder ver essa galera pessoalmente Poder interagir com eles Criar novas amizades Melhorar os laços, sabe? Interagir, conhecer, conversar Pô, é uma honra, velho É um negócio muito feliz, velho Sou muito grato, velho Pela oportunidade Porque eu sei o quanto é um negócio que, tipo É importante, sabe? Então é isso, velho A gente se vê Talvez amanhã Talvez uma livezinha amanhã Não sei dizer ainda Talvez amanhã tenha live Talvez não tenha Mas de qualquer maneira Estarei com vocês Dia 19 em Las Vegas Quem quiser me acompanhar Me segue no Instagram, galera Me segue no Instagram se você não me segue Eu vou postar vários stories lá Viajando Vou postar mais stories É... no... No... No Instagram do que eu tinha postado A viagem de São Paulo Porque eu acho que de São Paulo Eu já tinha conhecido São Paulo e tal Então Las Vegas é uma outra aventura pra mim Eu não conheço a cidade É a minha segunda vez Indo pros Estados Unidos Eu vou estar com a minha irmã Eu vou querer conhecer os lugares Então eu acho que eu vou conseguir Produzir mais conteúdo lá Deixa eu postar uns stories, né? Que em São Paulo eu acabei não postando Entendeu? Então me sigam no Instagram, hein? É PEC TW Igual é no canal na Twitch Fechou? Que eu vou postar várias coisas pra vocês E também no Twitter, né? No Twitter também eu vou postar Mas é isso, galera Fiquem bem Obrigado pela companhia Tá chegando Vegas Vai ser massa demais